Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MPR Eves. Desta vez trago-vos mais um vídeo técnico. Já me tinham pedido para informar quando fosse fazer aqui a troca do link de refrigeração da X-Max para fazer um vídeo. E então peço ao Vitor U, meu ex-colega, uma pessoa, como eu já referi no vídeo anterior, bastante formada em termos de máquinas e principalmente de IMA. Ele é que vai fazer a troca. Não é bem um vídeo a explicar como é que se faz. É mais um vídeo para dar a conhecer a importância da troca do link de refrigeração dentro dos padrões de cada construtor. Vou dar a palavra ao Vitor U, agora é um vídeo com mais qualidade do que o nosso primeiro. Espero que gostem, fiquem por aí e um grande abraço. Olá pessoal, mais uma vez aqui com o MPR Eves para falarmos sobre a importância da troca do anticongelante. Desta vez saí na minha câmara do meu também móvel, porque foi uma experiência e foi um vídeo que eu tinha feito para mim, que tinha partilhado com o Marco. Não tinha qualidade nenhuma nem de som nem de imagem. O Marco deixou por bem fazer a brincadeira de publicar para perceber o feedback. Desde já agradeço o incentivo e as críticas construtivas, porque faz com que tenhamos percebido e possamos fazer muito mais vídeos e partilharmos muito mais informação. Uma coisa muito especial que eu gostava que ficasse com a área é que a informação que nós estamos a dar é uma informação de experiência que nós fomos ganhando ao longo da nossa vida profissional e de trabalho e de dedicação à mecânica das motas. O que não quer dizer que vocês, no vosso concessionário ou o vosso mecânico, não tenham uma opinião diferente e que não seja certa. Portanto, aqui a ideia não é sermos donos e senhores da razão, muito que é o contrário, é partilharmos o nosso conhecimento, aceitar as vossas críticas construtivas, para evoluirmos todos em conjunto e assim podermos todos enriquecer pela paixão que temos das motas. O anticongelante é um líquido que funciona a nível interno do motor, onde faz uma passagem por radiador e por tubagens. Esse líquido é um líquido que tem esse nome de anticongelante para não congelar em países muito frios e essas características, esses componentes químicos que eles têm faz com que preserve e não comece a corroer as peças internas. A bomba d'água é muito importante porque ela tem uma turbina, em algumas marcas as pás da turbina são em metal, o que é mais suscetível é uma de corroer mais rápido, noutras são em plástico, mas o veio é em metal. E depois no próprio circuito interno, seja de radiador, do cilindro, todas as tubagens que existem também tubos em borracha e em metal, para que não haja corrosão. Portanto, esse produto com o tempo, com os anos, com as diferenças de temperatura, esses produtos químicos vão perdendo propriedades e depois vai criando corrosão e daí as marcas aconselharem, há marcas que aconselham para trocar 2 em 2 anos, umas falam em quilometragem e isso é muito variável, outras falam em 3 anos, no caso da X-Max 300, a Yama recomenda trocar o anticongelante 3 em 3 anos, há marcas que falam em 4 anos, portanto, é respeitarmos a indicação da marca e fazer esse serviço, parece-me que os 3 anos seja um timing equilibrado, e usarmos de preferência sempre os produtos recomendados pela marca, porque eles é que projetaram isto e eles é que sabem o que é que é o melhor para cada marca. Portanto, já tirámos a minha tampa do radiador e agora vamos aqui tirar o parafuso da purga da bomba d'água, que é o parafuso que tem aqui uma anilha em cobra, onde vamos tirar aqui o anticongelante velho, ele aparentemente está novo, o Marco já tinha feito uma troca de anticongelante na máquina dele, mas ele como é muito preocupado e minucioso, ele não vai querer que este líquido chegue à parte cor corrosiva e então está a fazer a prevenção, portanto, está a fazer a manutenção para prevenir avarias. Este parafuso, ele tem esta anilha de cobra e as marcas recomendam trocar. E recomendam trocar porquê? Porque eles chegam a um ponto que aqui no meio, onde passa o anticongelante, ele começa a corroer e começa a ficar mais fino. O que acontece é que quando nós vamos apertar, eles partem, portanto, o ideal é sempre que possível pôr um parafuso e uma anilha nova. Este parafuso é apertado com 10 N. Se eventualmente vocês fizerem uma anão e se verificarem que está ótimo e que não há nenhum tipo de dano e que queiram aproveitar o mesmo, acabam por trocar a anilha em cobra e tudo bem com o aperto dos 10 N. Vamos falar, então, um pouco dos danos que possam ser causados por não se trocar o anticongelante e não fazer essa manutenção. Portanto, estes pontos de corrosão vai criando resíduos no sistema interno de refrigeração. Estes resíduos começam a ficar sólidos por ferrugem. O que vai fazer é entupir o sistema, portanto, o circuito do radiador, que são sistemas muito finos, portanto, são passagens muito finas e ao interromper a refrigeração não vai sendo feita corretamente. O que acontece é que existe também uma válvula que é chamada o termostato. essa válvula é mecânica, portanto, é uma oceano, consoante a temperatura, ela tem um termostato, a partir de uma certa temperatura é uma deixa fluir o circuito da água e quando está fria é uma fecha para que essa água anticongelante aqueça mais rápido. Quando existe essa tal corrosão, portanto, a válvula deixa de funcionar corretamente, o que acontece é que a água não abre, a água não arrefece, o sistema não arrefece e depois acaba por, comenta-se muito na gíria, que danificou a cabeça do motor, queimou a junta da cabeça do motor e uma dessas causas é realmente pelo termostato a variar e o motor aquece e se não houver atenção pelo utilizador o motor começa a aquecer e depois chegam a temperaturas extremas e acaba por se danificar. As outras causas são os tubos mesmo de borracha e nós vamos partilhar umas fotos de trabalhos recentes que foram feitos de troca de anticongelante a moto já com alguns anos e que não fizeram essa manutenção e vocês vão ficar com uma noção de como é que fica o interior quando não se troca o anticongelante e se calhar vão perceber melhor aquilo que estamos aqui a querer transmitir e vão perceber que mesmo nos tubos de borracha nas paredes eles vão ficar todos crocantes porque há muita corrosão a turbina o retentor da bomba de água portanto o anticongelante além das propriedades de não congelar tem propriedades de manter de proteger de gordura para esses retentores ou rins juntas peças metálicas e todo o sistema interno do motor há cabeças do motor que são em um mínimo e aí é menos de sete e vão a corroer existem cilindros em ferro que é muito mais fácil começar a ganhar a corrosão e daí ser recomendado fazer esta manutenção para prevenir as tais avarias que depois vão se refletir em custos muito elevados e vale mesmo a pena fazer isto é um serviço que é relativamente simples de fazer portanto para um técnico para um mecânico para um concessionário para alguém que tenha formação técnica é simples de fazer em alguns modelos é relativamente rápido porque não é necessário desmontar muita coisa existem outros modelos que é demasiado demorado para o técnico ter acesso portanto às toagens à tampa do radiador que em algumas modas é necessário desmontar muitas carnagens ao vaso de extensão que é conveniente retirar fazer essa lavagem e verificar todas as toagens aqui na X-Max do Marco vocês podem ver aqui a nível de sistema o Marco vai formar e eu vou buscar um luz para ver melhor portanto a nível de tubagem isto está tudo novo portanto aqui esta tubagem da refrigeração e nós vamos verificar isso mesmo vamos apertar os tubos para verificar se eles estão crocantes ou não e neste momento nós vimos perfeitamente num líquido que ele saiu anticongelante que parece novo apesar de já não ter as propriedades com certeza de um anticongelante em condições e nós vamos apertar as tubagens vamos verificar se nas saídas das tubagens e aqui perto das braçadeiras se há algum tipo de fuga ou algum tipo de corrosão e pronto e fazemos aqui uma inspeção visual para verificar se é necessário trocar alguma braçadeira trocar algum tubo se há alguma coisa que esteja resseguida que mesmo fazendo essa manutenção eventualmente eles podem resseguir porque aqui na zona do motor há muitas oximações de temperatura e as borrachas começam a resseguir as braçadeiras começam a danificar fazendo as manutenções elas vão durando mais tempo mas aqui está tudo está tudo ótimo está novo aliás este motor parece que parece que está novo e não tem a quilometragem tem quantos quilómetros esta nota? tem 46 mil 46 mil quilómetros pois não não aparenta absolutamente nada mas está a manutenção faz toda a diferença e fica com este aspecto parece um motor novo portanto como eu estava a dizer há máquinas que são mais simples e há outras mais demoradas neste caso o vaso de expansão da X-Max 300 ele está aqui situado e esta é a tampa quando nós verificarmos que o nível ele tem aqui um rasgo lateral e que nós conseguimos verificar o nível do anticongelante o nível do anticongelante no vaso de expansão deve estar entre o mínimo e o máximo para que possa haver o retorno do anticongelante consoante o aquecimento e que vai ganhando pressão e depois por sua vez ele vai sugar se precisar neste caso em específico o que é que nós vamos ter que fazer vamos ter que desmontar esta carnagem vamos ter que desmontar esta carnagem para poder desapartar esta para poder tirarmos esta base para retirarmos o vaso de expansão e fazermos a limpeza interna o que é que eu quero dizer com isto quero dizer com isto que por vezes nós vamos aos concessionários vamos às oficinas pôr as máquinas e vamos trocar um líquido de anticongelante e podemos achar que é uma coisa simples e nem sempre é portanto se a oficina vos apresentar uma conta de uma hora e meia duas horas em alguns casos três horas de mão de obra foi realmente porque para ter acesso e para se fazer o trabalho bem feito e de uma forma correta perde-se tempo tem que haver atenção e tem que se fazer as coisas como a marca recomenda e vocês hoje em dia isso está disponível a toda a gente e vocês conseguem perceber no manual que o manual manda retirar a carnagem tal da frente para o radiador e ao materão ou seja eles mandam retirar uma série de peças e tudo isso leva tempo e os profissionais acabam por fazer esse trabalho de uma forma eficaz e mas como tudo para ser bem feito leva o seu tempo e isto só para vos dizer que por vezes é realmente simples mas outras vezes não é assim tão simples e obviamente que as oficinas têm que cobrar esses trabalhos o trabalho finalizado retirámos o anticongelante como vocês viram limpámos o sistema pusemos anticongelante novo e pegámos o sistema pusemos a trabalhar deixámos aquecer deixámos disparar a ventoinha e esta moto é uma moto que leva pouco o anticongelante e optámos por mandar esse anticongelante novo fora que foi o que fez a limpeza do sistema apesar de estar limp isto é um bocado picuíce e sermos demasiado minuciosos mas são coisas que não saem caras e ficamos com a certeza absoluta que as coisas ficam bem feitas pusemos o anticongelante novo deixámos disparar a ventoinha três vezes ao mesmo tempo deixámos arrefecer fomos verificar o nível do radiador repusemos o nível porque depois de arrefecer na verdade tivemos de repor ali cerca de dois decilitros dois decilitros e meio verificámos a temperatura no manómetro verificámos a temperatura nos tubos está tudo a circular está tudo ok e trabalho finalizado portanto estamos aqui para mais três anos o Marco tem aqui máquina para não se preocupar com o sistema de refrigeração esperemos lá um grande abraço fiquem bem e pronto pessoal aqui fica mais uma dica de manutenção necessária nas nossas motos e a qual não podemos mesmo descurar porque senão já vimos o que é que pode acontecer obrigado ao Vitor Hugo obrigado a todos vocês depois deixem-me nos comentários o que é que acharam para ver nós para ver se conseguimos fazer mais vídeos deste ano ok um abraço e obrigado a todos até uma próxima fui o que é o que é Obrigado.